Experimental Eu e esses monos, nenhum tem futuro Nós escrevemos agora Tô te marcando na porta dos fundos Por favor, você entrega a bolsa Cada panceta de louça Bate de cabeça com a bala na boca Pila de artista, essa vida é uma merda Pila de estrelas, não nos pra outra Eu e esses monos, nenhum tem futuro Nós escrevemos agora Tô te marcando na porta dos fundos Por favor, você entrega a bolsa Cala panceta de louça Vai de cabeça com a bala na boca Visa de ajuda, essa vida é uma nega Vida de que eu não lance pra outra Passo o balão pro do chute, eu só com borracha Meus faixas só criado na faixa de gada Quero dez mil, mano, traz na porta de casa Original, saúde, nós só bebe água Então me atrasa